Olha, em relação a esse negócio de vacina imagina se você estivesse na Alemanha nazista você ia querer dizer que você é judeu, você ia botar estrelinha, você ia botar estrelinha de judeu no peito? Você quer ir pra cruz? Você quer morrer? Você quer botar estrelinha de judeu no peito? Eu preferia ter meu passaporte escrito alemão não é isso? É, e vai embora, aí tu toma toda decisão sem precisar Rapaz, você tem que você quer um passaporte de judeu ou você quer um passaporte de non-juden de não-judeu, hein? Você quer ser kicken? Kicken lá no seu negócio assim que eles se referiam? Você quer ser judeu? Você quer dizer pro nazista que você é judeu? Eu não recomendo isso de maneira nenhuma Não, não, não Eu tava assistindo um seriado agora que se chama Crossing Atlantic, do início da Segunda Guerra Mundial e do governo norueguês, como é que ele tava reagindo na explosão da Segunda Guerra Mundial, como é que foi e cara, não é por nada, mas a gente tá passando numa situação muito semelhante Medina, em relação a pergunta que ele fez aí, procure Alain O projeto do livro é de Alain Alain faz as traduções Alain ganha dinheiro Eu não toquei uns centavos Os livros que eu ganhei, que eu dei de presente, eu paguei Eu sou só cliente, eu sou só colaborador O projeto é todo de Alain O livro foi ideia dele Ele que fez a porra toda Eu só fiz contribuir e tal A gente ia discutindo as coisas, escrevendo O projeto é dele Ele tratou com os patrocinadores Ele foi atrás da galera Ele que traduz Veja aí, velho Fale com Alain Um pouquinho de relação ao livro Vocês procuram a Lunch Run Nas redes sociais aí Que massa Eu achei que vocês tinham feito Meio cada um um capítulo Não foi assim então? Não, a gente sentou Ia batendo papo Ia mandando material Ia trocando Alain é designer Ele, porra Achava as coisas pra botar As imagens e tal Não sei o que Tipo, a gente tem habilidades complementares E ele como Vitalik Começou ganhando dinheiro Gerando conteúdo Trabalhando com pantote e tal Fazendo relatórios Porra, ele tinha uma capacidade Da porra De saber onde tinha tal coisa Quem era não sei quem Que massa, cara Puta Não, eu já conversei com os dois ali Já conversei com os dois Já conversei com o Alain outra vez E ele contou a história De como foi o livro também Foi muito legal E tá na descrição do vídeo aqui, galera O texuco da capa foi dentro A minha ideia A minha ideia Era botar o texuco com laser eyes Só que a galera não quis fazer isso Eu queria o texuco com laser eyes Vocês fizeram essa louca em algum lugar? O quê? Como? Em algum lugar eu vi esse texuco com laser eyes Não, tinha que ser na capa A minha segunda tiragem Tinha que ser um texuco com a capa preta Com o texuco vermelho com laser eyes É ser miserável, né? E qual que é o troço do Blackpill? O que que é? Ah, não, daí são outros assuntos, né? Que vocês vão complementar É isso A ideia inicial do livro Era escrever três livros Isso é uma trilogia Esse livro agora Ele identifica a nossa realidade, né? Isso que é a merda que a gente tá E o que que você pode fazer, né? Identifica o que é juros negativos O que é senhoriagem Quais são os planos desses O livro, inclusive, fala Que o ambientalismo É uma estratégia russa De subversão da Europa Que inclusive a Europa Tá na mão da Rússia Tudo isso é mencionado no livro Inclusive com informação De pessoas que trabalharam Contra a informação russa Tem tudo isso no Redpill Que é o diagnóstico Da nossa realidade atual O Blackpill seria O livro que vai tratar Da época que a gente vai ser Da nossa guerra De quando a gente vai ser exterminado Que a gente vai Que a gente vai se fuder, não é isso? Eu boto minha cara aqui Mas eu não recomendo ninguém fazer isso Eu tô disposto a morrer por isso Você tá disposto a morrer? Se eu fosse você Eu preferia ficar vivo E cuidar de minha família E ter um monte de filho Só que eu não sou uma pessoa valiosa Eu não tenho Tipo assim O conhecimento E a utilidade Que pessoas que programam Tem, porra Eu não sou Nacele Eu não sou Miguel Esses caras A minha morte Porra, muito menos valiosa Muito menos perda Do que a morte desses caras Você tá disposto a morrer Se você não tá disposto a morrer Tem um OPSEC superior O ideal é não dizer a ninguém Fora do seu círculo familiar E de alta confiança Que você tem Bitcoin Você só de infanzinho Manifestar publicamente sobre isso Com pseudônimo e VPN O ideal é que você nem sequer Consulte saldo Sem utilizar a VPN, né? Agora Como é? Tô ferrado Tô ferrado Tô valioso Voltando Voltando à questão Qual? Você tava perguntando Da trilogia A ideia era fazer Um livro do presente Um livro do futuro imediato Que a gente tá começando a passar agora Que é a nossa perseguição E um livro futuro Isso que seria Como é o mundo sem Estado Como é que ia ser A justiça privada O direito privado Como é que Todas essas relações Que a gente tá conversando aí Como é quem vai pagar as estradas Quem vai pagar a educação Quem vai promover a justiça Como é que você vai identificar Pessoas sem governo Não é isso? Pronto, é isso A trilogia vai ser essa Precisamos fazer uma live Só com esses assuntos finais Você me falou Que porra Só isso aí Já dá um baita de um papo Eu tava Eu tava conversando com o Leta Do ExplicaBitcoin Ele tá fazendo também um livro agora Tá escrevendo um livro Sobre isso Você quer ver mais Você quer que sua filha Com 14, 15 anos Casa ou estude? Estude Pois é E na hora que não tiver Mais universidade e escola Essa merda não vale merda nenhuma Você vai entregar a sua filha A um cara Que se ele morrer Ou for embora Não vai ter ação de alimentos Nem previdência Ou você vai querer dot Pra entregar ela Se o cara botar 2, 3 anos de salário Na sua mão Você não entrega ela? Porque se o cara assumir Ou morrer Você tem como sustentar os filhos Não é isso? Quando ela voltar grávida Não vai na charia Há 1.300 anos e funciona O dot não vai voltar? Vai voltar dot ocidental Se o cara chegar pra você E disser Olha eu não quero fazer O dot islâmico não Eu quero fazer o dot ocidental Me dê um terreno Junto da sua casa Que eu bato três lajes Faço dois apartamentos E um ponto comercial Eu vou morar com sua mulher Aí no terreno seu Se eu morrer ou me picar Ela vai ter como se sustentar Com o patrimônio que eu botei No seu terreno Você não entrega a sua filha Com 15 anos pro cara? Ela querendo casar com o cara? Hein? Você não entrega a sua filha Com 14, 15 anos pra casar Nesses termos não? Você entendeu o que eu tô dizendo, Humberto? Entendi, entendi Você entrega a mulher? Você entrega ela? Ou você prefere que a galera Fique comendo ela sem casar? Não, não, não Não, não, não Pois é Só que essas soluções As pessoas acham Alguma coisa absurda Mas a gente tá na eminência disso Hoje quem tá pagando previdência Já é otário na pirâmide Não vai receber porra nenhuma Daqui a 20 anos Já vai ter mais velho do que novo Mas vai ser impossível pagar Qualquer valor significativo A Europa tem empresas fora Mandando dinheiro O Brasil tem empresas fora Mandando dinheiro O governo brasileiro tem crédito Ou tem dívida Como é que vai pagar a previdência? Vai pagar pica Não vai Não vai Não tem como É uma pirâmide mesmo É uma pirâmide, né? É uma pirâmide Comece avaliando aí Quem é que você vai casar, viu? E começa a botar A ideia de dot na cabeça dela Dos candidatos O... Pois é, cara Esses assuntos são muito legais Esse negócio de você Fazer uma previsão de futuro Longo prazo Com essas diferenças O... Gabriel perguntou Não sei se tem data Pra próxima ou próxima edição Ou próximo livro Como é que tá? É isso Tá indo em marcha lenta Tá indo em marcha lenta Mas tá avançando Tudo isso aí Você tem que falar com o Alan Alan Porra É Alan Deixa eu ver O próximo livro vai comentar Como é que vai ser Como é que a gente vai viver Sem Big Tech Tipo assim Pra você ter uma vida segura Você não pode usar Esses navegadores bosta Sistema operacional bosta Site bosta Tudo isso aí vai mudar Porra A gente não pode O Gmail Essas porra Eles dão master key Pra tudo quanto é Autoridade policial De tributária Os caras acessam tudo Sem mandado de porra nenhuma E tá nos termos lá Você concordou Meu irmão A Apple agora Nessa última atualização Os caras escaneiam Seus arquivos Atrás de pedofilia Você acha que não escaneia Atrás de chave privada Minha pica Você acha que Esses caras aí Esses bilhões aí Da Finex O cara obteve Na nuvem do cara Porra Na nuvem do cara Não tem privacidade nenhuma Em nada Sem o Gmail Em porra nenhuma Sem mandado nenhum É isso Tem um canal legal Tem um canal legal Do Anderson O Cyber Cyber Não sei Cyber Alguma coisa O cara O Peter De informática É excelente pra isso Porra Bom pra caralho Só um segundo Deixa eu fechar aqui Estão barulhando Lá dentro Desculpa aí Vou avisar a sua filha Que o dot dela São três anos Do seu salário Essa é a tradição Eu vou aprender A tirar Que nem você Até na cultura ocidental Até na cultura hoje Se você chegar Pra um positivista Pra um merda qualquer Você vai dizer Olha meu irmão O cara que não pode Que não tem dinheiro Pra construir uma casa Pra dar entrada numa casa Pode casar Até na nossa cultura Positivista atual O cara sabe Se ele não puder Não pode ter mulher Não pode ter filho Como é que o cara Vai botar gente Não O terreno é meu Construa Construa em cima de um terreno Se você se picar Se você se picar É minha casa Não é isso A casa é minha E aí comigo o negócio Isso é relativamente Tecnológico Não tem o nome de seus filhos Pra ter meu sobrenome Exatamente como o islâmico faz Se você se picar Seus filhos vão ter meu nome Nem seu sobrenome vão ter mais Rapaz Eu vi uma mulher Eu vi uma mulher essa semana Chegar pro cara E dizer assim Meu filho vai ser criado por homem Não é por vagabundo Como você não Ele nem vai reconhecer você E o cara não conseguiu Se segurar e brocou A mulher e foi preso Rapaz É complicado Hoje em dia Você está Completamente Hoje em dia Você tem uma relação Espontânea com a mulher É quase impossível Essas leis feministas Vão empurrar A porra ser estritamente negociada Você vai Prostituição Beber bichuga Não sei o que Isso aí vai ser dominante Pra você trocar numa mulher Você vai exigir contrato Porque senão Ela fica Se arrepende Cinco anos depois De botar na cadeia Sim Nossa cara A vagabunda lá Mentiu Não foi estuprada Porra nenhuma Ainda foi a pé lá Pra dar de novo E tem a lei Maliana Féria Agora em homenagem a ela Pra não ser maltratada Por denunciar o cara Falsamente Ah mas a gente está Num ambiente Bicho Que porra A gente está entrando em colapso E a terceira lei de Newton Vai nos salvar Toda vez que você vai Demais pra um lado A sociedade empurra pro outro Vai ter um super Um super patriarcado E revolta A esse super feminismo A Europa Vai ser a charia Vai ser islâmica Em poucos anos A maioria dos guris na Europa Já são islâmicos Porra Cara E realmente né A maioria absoluta Está sendo cada vez mais forte Sei lá Estão Então Além da parte de imigração Tem toda a parte de população Que eles estão aumentando Aumentando o nível de mulheres Tendo uma quantidade maior possível de filhos Está tendo uma invasão islâmica bem forte Todas as sociedades em colapso Isso é ciclo Inclusive a gente fala de vários ciclos societais no livro No final de Esparta Se diziam Os historiadores diziam Que as mulheres não tinham mais filhos Porque tinham direitos demais E o marido não podia reclamar Se uma mulher engravidasse de outro homem É exatamente o que a gente está vivendo hoje Ah a buceta é minha Eu faço o que eu quiser Não é isso Você não pode me espancar Só porque eu dei a buceta a outro Não é isso Sua honra está em seu corpo Não tem essa conversa agora É exatamente o que o Esparta está vivendo É o seu colapso Que loucura cara Gayzinho do veganismo feminino É a galera está forte aqui Renato Vamos ter que marcar uma segunda hein cara Hora dessa Vamos ter que marcar uma segunda É muito massa cara Não Me chama de senhor Pelo amor de Deus Isso é um cara jovem Cuida Pode por aqui Tá Pode dizer O casamento dela aqui Pelo amor de Deus cara Eu sou ciumento demais Ela largou o gato aqui agora Para cuidar Pois é Se o cara tiver dado Se o cara tiver dado Um bom colateral Você já vai ter um bom Um bom Uma boa Como é que chama Um bom Consolação Dizer rapaz Pelo menos Esse cara me deu um dinheiro Pelo menos Está valendo a pena Tchau Pelo menos Tchau, tchau.